O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, já aplicou ao longo de 2021 113.837 exames de direção veicular e 77.580 exames teóricos em todo o estado. Um número expressivo, se comparado ao 2019, quando foram realizados 97.500 exames práticos e 48.831 teóricos. Em 2020, mesmo com a suspensão do atendimento por alguns períodos, como medida de prevenção à covid-19, os números também registraram alta, sendo 67.511 práticos e 45.345 teóricos. Segundo o diretor operacional do DETRAN Maranhão, David Chimenez, esse resultado é fruto da dedicação da diretoria, examinadores e demais servidores em todo o estado que, segundo o diretor, não mediram esforços para o planejamento e execução do plano de trabalho dos mutirões, que incluiu ampliação da carga horária durante a semana e trabalho aos sábados. Em 2021, o DETRAN Maranhão teve que se reinventar na busca de solução para um dos grandes gargalos que a pandemia nos deixou de herança, que foi o acúmulo de provas de exames práticos de direção veicular. Tínhamos uma interrupção de dois meses em 2020, uma interrupção de um mês nessas provas em 2021 e, com isso, a demanda ficou altíssima, gerando reclamação de alunos e também das autoescolas. Numa força conjunta e coordenada pela diretoria-geral do DETRAN Maranhão, a gente, em 2021, conseguimos fazer mais de 113 mil exames práticos de direção veicular. Conseguimos acabar com a demanda? Ainda não, mas estamos no caminho certo. Com a ajuda de coordenação de habilitação, dos examinadores, das autoescolas, através do seu sindicato, a gente conseguiu fazer mutirões, horas extras, enfim. E aí chegamos nesse número mágico. Em 2021, o DETRAN realizou uma série de mutirões de exames práticos de direção veicular para desafogar a demanda gerada pela pandemia da Covid-19. No total, foram ofertadas 14 mil vagas em dezembro para os exames práticos em todo o estado e só durante os mutirões aos sábados e uma hora a mais de atendimento nos dias úteis foram realizados 2.588 exames práticos. Normalmente, por mês, são oferecidas 12 mil vagas de exames práticos. Porque o recorde de provas do DETRAN em 2019, pré-pandemia, foi de 98 mil exames. Então, esses 113 mil exames mostra que é possível com trabalho, com ação, com dinamismo e com a cooperação de todos os envolvidos, levar o melhor serviço à sociedade. Em 2022, vamos trabalhar para logo nos primeiros meses darmos fim a toda essa fila de espera a esses candidatos que ainda aguardam a realização das suas provas, contando com a ajuda dos nossos parceiros e com a ajuda de vocês. Os mutirões ocorreram de 20 de novembro a 18 de dezembro, sempre aos sábados. De São Luís, Marcos Barbosa.